Ladies and gentlemen, love for you, DJ Henrique de Ferraz Oi, aprende, caralho, mas então prende minha piroca devagarinho, cachota, então prende Som do Henrique de Ferraz e o Pacinha dos Malocas Desce marulada, sou marulada Quando essa puta tá quase gozando, ela me pede de praça Só cabucada, cavu cabucada, cavu cabucada Ladies and gentlemen, love for you, DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Feita pra tu ver, vagabundo, menino da Globo Aê, a cura, ô curta Caralho, oi aprende, caralho, mas então prende minha piroca devagarinho, cachota, então prende Pede, pede, pede devagarinho, cachota, então prende Som do Henrique de Ferraz e o Pacinha dos Malocas Desce marulada, sou marulada Quando essa puta tá quase gozando, ela me pede de praça Só cabucada, cavu cabucada O Cris da fonte do funk E aí Cris, fonte do funk Com ele não tem caô Pra mim ter umas pica danada Os vídeos do Youtube É o pique, é o terror É o Cris, da fonte do funk Da fonte do funk Da fonte do funk Da fonte do funk Fonte do funk Da fonte do funk Obrigado.